Não gostava pra tomar banho, sempre chorava Ficava muito o tempo inteiro, e no banheiro ele cantava Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro, não olha o teu amigo Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro, não olha o teu amigo E logo atrás das orelhas, e lá me pede sem pé Eu tenho também a roupa, só porque você não é Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro, não olha o teu amigo Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro, não olha o teu amigo Chuveiro, 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 não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro, não olha o teu amigo Chuveiro, 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 não olha o teu amigo E logo atrás das orelhas, e lá me pede sem pé Eu tenho também a roupa, só porque você não é Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro, não olha o teu amigo Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro, não olha o teu amigo